Quando o assunto é saúde no trabalho, é assim. Onde tem cuidado, tem desenvolvimento. Quero entender melhor? Confira na reportagem. Viver mais e melhor. É um sonho, né? Mas esse caminho precisa começar com um cuidado desde cedo. Eu vou conversar aqui com a Jéssica Julião, enfermeira e analista do SESI-RS. Ou seja, Jéssica, o cuidado com a saúde, ele não tem que ficar só para depois dos 60 anos, né? Não mesmo. Isso aí. A gente tem que começar desde a infância, né? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe. A gente acaba sendo influenciado pelos hábitos que os nossos pais têm, né? Que as pessoas, o nosso convívio tem. E ao longo da adolescência, a vida adulta, a mesma coisa. Saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de bem-estar físico, mental e social, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. No SESI a gente trabalha muito com esses conceitos e a gente entende que a cultura da organização influencia muito na maneira como o trabalhador vai ver o cuidado com a sua saúde. A consequência disso, com certeza, vai ser um ambiente mais saudável, né? E como trazer isso para a correria do dia a dia? Seja através de promoção de alguma palestra, né? De algum encontro que ele tenha acesso a mais informações, seja através de ginástica laboral. A receita é simples. Unir alimentação saudável, atividade física, rede de amigos e momentos de lazer. A gente está trabalhando duas vertentes aqui, né? A melhora da qualidade de vida do trabalhador e a melhora na produtividade que ele vai ter dentro da organização. Então é importante a gente estar olhando porque é ganho para todos os lados, né? Quando a gente fala em saúde. Como é importante falar sobre longevidade, qualidade de vida, bem-estar? Se quiser saber mais sobre esses assuntos ou outros temas tão relevantes, participe do SESI Conecta Saúde. Para participar, é só acessar sesiconectasaúde.com.br e fazer a inscrição de forma gratuita.